por considerar que se tratava da matéria distinta, enquanto os PLs números 1447-99, 2069-99 tratavam a reversa de vagas de alunos advindos de ensino médio e escolas públicas, o PL 73-99 propunha novo mecanismo de seleção de estudantes para ingresso superior alternativo ao vestibular. Pela ordem, Sr. Presidente, não tem nenhuma informação relevante nessa parte inicial. Gostaríamos que o senhor fosse passar diretamente para o voto do relator, por favor. Eu gostaria de solicitar acompanhar o pedido para continuar ouvindo o relatório, por gentileza. Bom, já que há essa divergência, eu vou consultar o plenário. Se querem que leia, uma vez que já foi entregue ou não. Eu acompanho a solicitação do deputado Orléans. Eu penso que deve ser lido apenas o voto do relator. Acredito que a gente está perdendo muito tempo discutindo se vai ou não ler o relatório, enquanto ele já estava quase terminando. Então, por favor, prossega com a leitura do relatório, para que todo mundo possa seguir. De acordo. Mantido a palavra o relator, por favor, prossega. O deputado Michel Temer, então presidente da Câmara dos Deputados, deferiu o requerimento, desapensado o PL 7399, em 5 de junho de 2000. Em 12 de fevereiro de 2005, em atendimento ao ofício número P685-2.00, da nobre deputada Nício Lobão, determinado, apensado a PL 7399 ao PL nº 1643-99. Em 2 de junho de 2004, a nobre deputada Nício Lobão requer desapensamento do PL 7399, do PL 1643-99, do Senado Federal, que requer também o apensamento da PL de sua autoria ao PL 3627-2004, de autoria do Poder Executivo, tendo sido acolhido pela presidência da Câmara. Como presidência... Senhor Excelência? Senhor Excelência? Pois não. Ah, só tem pensamento. Aí o projeto já está em tramitação. Aí não tem nada a ver. Tem que ir direto ao voto do relator. Creio eu que, nessa casa, quando alguns dos nossos amigos deputados vêm, quando o projeto já está em tramitação, ele já tem que ter saber, para informações que se entram nesse debate. Bom, já faltava uma linha para terminar o relatório. E nós, como deputados, trabalhamos também para o povo. Então, eu achei que fosse interessante ler para que o povo tivesse a ciência de todo o contexto. Até porque nós somos representantes do mesmo. Eu gostaria de... Bom, além... Que nós devemos lembrar que somos deputados e devemos respeitar a opinião. E já foi dado, já foi começado. Então, vamos terminar. Chegar ao fim. Senhores deputados. Queria dizer que nós nos dirigimos ao senhor presidente, as informações que esperamos sejam vindas dele, não? E eu a vocês. Já foi deliberado a palavra ao relator para terminar. Então, peço pela ordem que não haja interrupção sobre este tema. Até que ele conclua a leitura do parecer. Em 2 de junho de 2004, a nobre deputada Denise Lobão requer o desapensamento do PL 7399 do PL 1643-99 do Senado Federal e requer também a pensamento da PL a sua autoria ao PL 3627-2004, de autoria do Poder Executivo, tendo sido acolhido pela presidência da Câmara. Como presidente da Comissão de Educação, requeria o desapensamento do PL 783-99 do PL 3627-2004, por entender que não se tratava de matéria correlata, o requerimento foi indeferido. Voto do relator. Voto do relator. O PL nº 3627-2004, de autoria do Poder Executivo, institui o sistema especial à reserva de vagas para os estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas. A reserva é de 50% de vagas, sendo que uma propõe mínima de autodeclarados negros e indígenas, igual à proporção de pretos, pardos e indígenas na população de unidade federativa onde está instalada a instituição, segundo o último censo FIBGR. Se não houver preenchimento das vagas segundo os critérios citados, aquelas remanescentes serão completadas por estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Todos os estudos recentes de distribuição de riquezas do país mostram que essa distribuição não é neutra. É fato que a população negra e os povos indígenas têm sido sistematicamente excluídos ao longo da história, justificando a adoção de políticas afirmativas, no sentido de superação dessa situação. A adoção de políticas de reserva de vagas na educação constitui-se em formas mais importantes na adoção de políticas afirmativas para essas etnias. É interessante ressaltar a racionalidade da proposição na medida em que estabelece critérios específicos relativos a etnias com critérios universais de renda. A critério de menor poder aquisitivo indicado indiretamente pela permanência no sistema público de ensino e subsidiário, ao critério da reserva de vagas, A construção desse projeto de lei contou com a participação das entidades representativas de reitores, docentes e estudantes, além daquelas que desenvolvem cursos preparatórios para vestibular entre negros e carentes. Considerando ainda ser necessária a explicitação da reserva de vagas por curso e turno, para que essa não se restringe aos cursos menos concorridos, mas abranja todos os cursos das proporções devidas. Outra questão que nos parece fundamental é a inclusão do ensino técnico de nível médio nessa política de inclusão social. Assim, incluímos em nosso substitutivo a reserva de vagas para alunos que tenham cursado todo o ensino fundamental em escolas públicas, observando também os critérios de inclusão de negros e indígenas nas instituições federais de ensino técnico e nível médio. Consideramos ainda que será praticamente impossível a implementação imediata das cotas proporções exigidas. Dessa forma, resolvemos estabelecer um período de quatro anos para que as instituições federais de ensino cumpram as exigências estabelecidas. O PL nº 7399 de autoria da nobre deputada Nisse Lobão, embora trate da matéria distinta do PL nº 3627-2004, revela preocupação com a qualidade de educação em todos os seus níveis, particularmente do ensino público, e dessa forma não deve ser desconsiderado. Assim, incluímos no nosso substitutivo a formulação contida no projeto de sua autoria referente ao exame de ingresso às instituições públicas de ensino superior, os projetos de lei 615-2003 e 1313-2003, que tratam de cotas para a população indígena, venham ao encontro do mérito do projeto de apresentação pelo Poder Executivo. Dessa forma, voto pela aprovação no mérito do PL nº 3627-2004, o PL nº 7399-615-2003 e do PL nº 1303-2003, na forma de substitutivo em anexo. Todos, só um instante, todos têm um substitutivo. Os senhores acham que seria necessária a leitura? Podemos passar a discussão à frente? Só para fazer um comentário, uma das funções do presidente é conciliar e não demonstrar qualquer tipo de autoridade, até porque isso vai contra a democracia. Então, infelizmente, quando há uma divergência, alguma posição tem que ser tomada, mas a posição é em razão da ordem mesmo. Agora, deixando na fase que os senhores deputados que desejarem se inscrever para a discussão da matéria, peço que pronunciem seu nome no microfone. deputada Débora Dias, eu gostaria de pedir a falar. Deputado Leandro Hidalberto, deputado Matheus Barcelos. Só um minuto. Peço um pouco mais de... Deputada Débora Dias, segundo. Deputado Matheus Barcelos. Daniel Galo, Minas. É a presença ou é já o debate? Tiago. Matheus Barcelos, próximo. Nome? Daniel Galo. Um minutinho que eu vou falar o próximo. Daniel Galo. Próximo. Próximo. Divina Andrade. Deputada Vitória Zanardo. Um minutinho, gente, por favor. Divina Freire. Andrade. Próximo. Tiago. Deputado Eduardo, não viado. Deputada Mariana Alencar. Gente, eu peço um pouquinho de paciência, por favor. Eu estou escrevendo um por um. Depois de Tiago, vai. Deputado Eduardo, por favor. Próximo. Próximo. Deputada Vitória. Imagina. Aqui. Próximo. Deputada Henrique, não se alugar, por favor. Vai aqui. Próximo. Deputada Mariana Alencar. Deputada Mariana Alencar. Próximo Mariana Alencar. Mariana Alencar. Como? Mariana Alencar. Colocou Pedro? Não. Pedro. Deputada Henrique Alves. Rafael. Deputado. Rafael, do próximo. Deputada Jênice. Próximo. Deputado Italo Chenide. Deputada Luciana. Próximo. Deputado Jonas. Senhora relatora. Deputada Jaqueline, eu queria confirmar que a minha inscrição foi feita. Mariana Alencar. Mariana Alencar foi feita. Pelo número 8. Mais alguém que eu gostaria de confirmar? Deputado Vinícius Farai. Ligou, né? Deputado Lucas Martins. Deputado Lucas Martins. Mais alguém? Mais alguém gostaria de se pronunciar? Declara encerrada a lista de pronunciamento. Gostaria de lembra-los que nossa transmissão está sendo em tempo real, ao vivo. Então, por mais que a pessoa tenha uma voz alta, como é o caso de alguns colegas, seria interessante que fosse no microfone até mesmo para o povo ouvir, para os familiares e tudo mais. Bom, então, vamos pôr a matéria em discussão. E, na ordem da inscrição, vou conceder um tempo de três minutos. Não será utilizado o tempo daqui, a deputada Jaqueline irá cronometrar, na ordem. Portanto, passo a palavra à deputada Débora Dias. Boa noite, boa tarde, deputado. Eu gostaria primeiro de ressaltar que nem ao menos vou entrar no mérito da inconstitucionalidade do projeto. Eu acredito que praticamente todos reconheçam que isso é um fato. E também vale ressaltar que esse projeto é uma cópia, completa, americana, que as regionalidades são extremamente diferentes. Então, eu acredito que o projeto não vai ser tão bem construído e não vai ser tão bem cultivado, como correu lá por alguns anos. Mas, além disso, é uma competência do nosso próprio Estado, um reconhecimento da incompetência do nosso próprio Estado para resolver os problemas da educação atualmente. Como, inclusive, o próprio relator falou quando falou da necessidade de incluir tais projetos no ensino médio, mas, por outro lado, realmente há desigualdade, há racismo, há o problema de uma maioria, na verdade, infelizmente, de pessoas negras, indígenas ou com uma classe social um pouco mais baixa que enfrentam tais problemas e, apesar de estudarem, apesar de tentar confissar o seu mérito, não conseguem. Então, realmente, é uma medida emergental que está sendo feita. Nessa parte, realmente concordo. Então, por isso, eu gostaria de pedir, requerir, na verdade, adicionar um artigo para esse projeto que falaria, pelo menos, ou o prazo, ou, pelo menos, uma verificação do MEC, em tempos e em tempos, para a necessidade desse projeto. Porque, creio eu, que se o projeto continuasse, simplesmente, tais pessoas seriam muito mais beneficiadas do que realmente elas necessitam desse projeto. Você encerra o meu falso. Encerrada a fala. Lembrando que, caso o tempo seja estapolado, temos um tempo de três minutos que não é... que, se o deputado estapolar, pedirei as considerações finais, a fim de otimizar, por conta de ter bastante público, bastante gente, bastante inscritos. Agora, portanto, passo a palavra ao ilustre deputado Daniel Galo. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados. Eu gostaria de parabenizar esse projeto. É um projeto muito bom, de inclusão, que o Brasil necessita, e que 50% de vagas devem ser, sim, se não 100% dessas vagas. Alunos oriundos de escolas públicas devem, sim, cursar em escolas públicas, universidades públicas. E o ensino público brasileiro deve ser qualificado desde o início, desde o ensino pré-primário até a universidade federal, de qualidade. E nós devemos apoiar esse projeto, porque temos o compromisso com a nossa nação de colocar, de incluir esses alunos que hoje, infelizmente, vivem uma realidade que não gostaríamos de estar vivendo. Então, senhores deputados, esse projeto muito bom, muito qualificado, e que 50% das vagas devem, sim, ser dos alunos de escolas públicas. E esses alunos de escolas públicas, eu tenho certeza que irão cumprir com o papel, com a pesquisa, com todos os requisitos que o aluno de graduação deve cumprir. E, assim, abrindo mais vagas para mais e mais alunos qualificados oriundos de escolas públicas. Eu encerro a minha palavra, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de saber se o senhor vai ter que ouvir todos os deputados aqui presentes para me dar uma resposta, se poderia fornecê-la agora, por favor. Isso é a atribuição do relator, ele estava esperando a finalização do depoimento do deputado Daniel Zalo, e agora ele irá ter a palavra para... Na verdade, a discussão acontece assim, todos os deputados falam, e, ao final, o relator faz as suas considerações, né? Mas, como ele vai pedir para você repetir, tá? Porque ele não gostou da sua sugestão. Então, lembrando que é assim mesmo, todos os deputados falam e depois... Só que, por ele querer uma repetição, gostaria que a senhora repetisse o artigo a ser incluído. Eu gostaria de ter a inclusão de um artigo que, pelo menos, criasse um prazo para a tal lei, ou uma verificação do MEC sobre a necessidade da continuação da vigência dessa lei. Senhor presidente, eu gostaria de concatenar ideias com a deputada Débora, a respeito dessa nova ideia. Porque, se nós queremos um ensino público de qualidade desde o início, eu acredito que essa norma não precisa ser necessária, porque vai ser acompanhada sempre... Se os interessados, que a sociedade, e podemos dizer que hoje a elite ocupa as universidades públicas, então, se a elite é interessada e se a elite brasileira é politizada, vai ser interesse da elite que a escola pública seja, desde o ensino fundamental qualificado, para que a elite coloque os seus filhos na escola pública desde o pré-maternal. E que a elite apoie a escola pública como deve ser apoiada, como deve ser enriquecida e como deve ser fundamental a todos os brasileiros. Peço a palavra? Pois não. Só gostaria de ressaltar que a elite não vai se interessar em aumentar a escola, simplesmente vai se interessar em colocar seus filhos lá, não ligando para nada, não ligando para a qualidade, por causa dessas cotas. Porque depois, simplesmente, escreverá tais aulas em pré-vestibulários, como ocorre atualmente, de uma maneira... Deputada, infelizmente, temos que respeitar a audiodescrição e o regimento. Se a senhora decidir, se a senhora quiser, poderá solicitar a outro deputado, o próximo parlamentar, para solicitar a palavra, como já explicado anteriormente. Com efeito, passo a palavra à justiça, uma deputada, Juliana Freire. Eu venho como partida em oposição e achar desnecessário nós criarmos uma cota para negros, já sendo uma atitude racista esta. Por que algumas pessoas têm mais direito ou vão ter cotas e acessos a vagas e não concorrer como qualquer um? Como qualquer pessoa que sai do mercado particular. Então, eu coloco isso em pauta aos deputados que se interessem. Assim, eu não vejo necessidade de haver essa cota, porque nós já estamos colocando isso em racismo quando falamos de cotas. Não, eu falei que foi aceito, não que eu aceitei. Será que privar alguma parcela da sociedade de ingressar no ensino superior, que é um direito do cidadão brasileiro, não é a maior das segregações? Será que isso não é o maior da estipulação? Mas o senhor precisa de cota para isso? O senhor acha que uma pessoa que nasce em uma sociedade... Infelizmente, a realidade brasileira em que algumas pessoas nascem em berços de ouro e outras pessoas nascem sem berços... Então, você está dizendo para mim que o pobre não pode ser inteligente? Não, a gestão não é inteligente. A gestão é oportunidade. Só para lembrar, não é uma discussão paralela. Não, é de coletividade. Então, vocês estão falando para todos os temas parlamentares. São parlamentares. Todo mundo tem direito, entendeu? Eu sou a favor de cotas. Inclusive, parlamentares, filhos de parlamentares, deveriam estudar em escolas públicas. Porque eu acho que é um direito, né? Como todo brasileiro nasce. E não se é privilegiado, como alguns. Faço a palavra. Quando feito, passo a palavra a ela justíssima, deputada Divina Andrade. Inicio cumprimentando a mesa, na pessoa do senhor presidente. Senhores deputados, boa tarde a todos. Eu queria dizer inicialmente que é muito fácil criticar, dizer que as cotas são desnecessárias para quem não nasceu em uma família pobre, para quem não estudou o seu ensino fundamental em uma escola muito seriada como eu, que está lá primeira, segunda, terceira, quarta série, tudo junto. E quando chegar lá na universidade, no curso superior, você concorrer com aquela criança que estudou a vida toda numa boa escola particular. Porque o pai podia pagar. Porque o meu pai não podia pagar a minha. Então, é muito difícil para muitas pessoas criticarem isso, dizer, ah, é errado. Todo mundo tem as mesmas oportunidades, mas isso não é verdade. Infelizmente, não é verdade. Seria muito bom se fosse, se isso fosse a realidade, mas isso não representa a realidade brasileira. Então, por isso, eu sou, venho do estado do Maranhão, que é um dos estados que mais apresenta dificuldades, né? Tanto as desigualdades sociais, que tem uma população negra muito grande. Tanto que o projeto de lei que estamos votando aqui hoje é de autoria da deputada Nisse Lobão, que é uma deputada maranhense, que se sensibilizou com essa situação que vive esse estado. Que não é sobre o estado do Maranhão, mas é uma realidade a qual eu estou mais próxima. A qual eu vivo, a qual eu estou presente. Então, é muito fácil dizer, ah, é discriminação, é discriminatório. Mas quem está lá na pobreza sabe que não é, sabe que é importante. E os dados mostram que os cotistas, eles têm, na maioria das vezes, um desempenho superior aos não cotistas. Todas as pesquisas que você ouê, tudo que você lê sobre cotas, vai escalar os cotistas, na maioria das vezes, têm um desempenho melhor. Então, por que não dar essa oportunidade para que eles entrem na universidade? Porque se não existe cotas, a dificuldade para eles entrarem lá vai ser maior. Por aquilo que eu já disse, é muito difícil uma criança mal alimentada, pobre, com muitos irmãos, uma família numerosa, concorrer com aquele que estudou lá na escola particular, que às vezes estudou no horário, na escola, fez um cursinho no outro horário. Essa palavra, porque não concedido. Será que tem que ser respeitada? Pois está contando o tempo dela. Por favor, continue. Então, é fácil, né? É muito fácil para quem não vive a realidade, dizer que isso não é importante, que isso é discriminatório. Então, eu peço aos senhores deputados a sensibilidade pela aprovação do projeto. É a minha recomendação. Peço a palavra, deputado. Peço a palavra, deputado. Pois não. Deputado. E com relação ao tempo? Eu acho que a deputada Débora já... O tempo acabou de extrapolar, infelizmente. Agora, ilustríssimo deputado, Thiago Valenciano, passa a palavra. Boa tarde, senhores e senhores deputados, na qual aproveito a oportunidade aqui para cumprimentar minhas companheiras de ideal e de luta por um Brasil melhor, que são os companheiros aqui, a Mirna e a Luciana. E pensar que estamos discutindo cotas raciais, sociais, aqui nesse parlamento, é um motivo de grande valia para o nosso programa Estás de Visita. Eu não vou nem discordar e nem concordar com aqueles que falaram. Vou tomar uma posição meio centrão, porque eu ainda acredito no pacto federativo nesse país. Ainda acho que o Brasil tem que respeitar as suas diversidades regionais, conforme foi dito pela grande deputada divina. O Brasil tem que pensar melhor nas suas diversidades. Por isso, eu acredito que um projeto dessa envergadura, desse tamanho, é muito grande para abarcar o tamanho que o Brasil é. O Brasil é um país de dimensões continentais, e eu pedi a palavra justamente para dizer o seguinte, que nesse sentido de respeitar o pacto federativo, nós devemos pensar que cada estado deveria propor a sua lei de cotas e dá mais liberdade para que as universidades também conseguissem colocar o seu tipo de cota, como é feito hoje. Tem universidades que colocam, tem outras que não colocam. E aí, sim, é um papel de cada deputado aqui representado e no seu reitor, na sua reitora da sua universidade estadual, da sua universidade federal, e no governador de estado, nos deputados estaduais, fazer com que essas leis entrem em si nas assembleias legislativas e também via as universidades. Então, eu faço um pronunciamento, nem para defender as cotas, nem para criticá-las, mas sim para pedir que os deputados coloquem e sensibilizem as suas assembleias legislativas, que é um poder representativo do Brasil, nos estados federados, para que cada assembleia possa discutir esses projetos. Eu acredito que se a gente ampliar os debates para as assembleias, e se as assembleias conseguirem respeitar o pacto federativo do Brasil, que infelizmente foi água baixa, as coisas estariam muito melhores no país. Bom, com efeito, passo a palavra ao deputado Matheus Marceus. Presidente, vice-presidente, seu relator, muito foi falado aqui sobre as oportunidades, que a cota é uma forma do governo retribuir, mas é uma forma do governo retribuir, mas atestar sua própria incapacidade de sustentar um sistema educacional. mas a partir do momento que ele assume que não tem condições de manter um sistema educacional decente e entrega para esses estudantes parcialmente incapacitados uma bolsa na qual ela terá uma facilidade maior de adentrar a uma universidade do que aquela pessoa que teve a oportunidade a vida inteira, uma boa oportunidade em escolas particulares, privadas, já adentraram com a mesma facilidade maior. Eu acho que as cotas são uma forma incorreta de retribuir, vamos dizer assim, que vocês deveriam pensar não em cotas, mas no caso de quem está defendendo as cotas. Peço que respeite a palavra. Ao invés de defenderem cotas, defenderem um sistema educacional decente, ao invés de chegarem e... e cotas. E mesmo que as cotas existam, mas que sejam temporárias, não que criar um certo comodismo para quem possui as cotas. Então, eu penso que seja verificada todo o projeto. É agradecido. Me concede uma parte, senhor deputado? Total, sim. A questão, não estamos discutindo aqui no momento, não estamos colocando que não queremos uma melhoria na educação. Isso é um desejo de todos. Todos nós queremos que a educação melhore. Mas até que isso aconteça, que se tenham mudanças efetivas, é necessário, porque as diferenças realmente são muito grandes. não dá para se resolver essa questão das diferenças no momento se não for dessa maneira. Então, que se busque essa melhoria, mas até que essa melhoria aconteça, a gente sabe que no nosso país isso demora muito. Então, enquanto isso não vem, não é justo que essas pessoas que passam por toda essa desigualdade fiquem sem apoio, sem esse apoio que vai ser dado se esse projeto de lei for ser aprovado. Então, que a educação seja melhorada, sim, mas que o projeto também seja aprovado, porque é um apoio a essas minorias no momento. E outra coisa, já que quem tem condições na escola, os que estão aqui em escola particular, as pessoas de famílias mais abastadas, vão... Já estou encerrando. As crianças que estudam em escola particular poderiam ir para a universidade particular e não ocupar a vaga da pública, já que o público é tão ruim, por que os alunos da escola particular vão para a escola pública? Para a universidade pública. Então, que eles continuem na particular. Ok, ok. Gostaria de enaltecer o regimento e a formalidade. Que quem quiser falar terá que ser realizado o procedimento que nossa deputada Divina acabou de fazer. Eu gostaria de fazer uma dúvida sobre o procedimento também. No caso, a deputada... Já perdi meu tempo. A deputada Divina me extrapolou. Eu estava na dúvida, só poderia fazer um processo. Ela solicitou a parte, já poderia pará-la e recuperar a fala? Não. Concedeu a parte... Não, imaginei. Como se fosse a vez dela. Com efeito, eu passo a palavra ao deputado Eduardo. Primeiramente, eu queria desejar uma boa tarde aos colegas presentes à banca da mesa, aos colegas deputados que aqui estão presentes. e a gente me afala constatando que a realidade brasileira, tanto aqui nesse plenário, quanto nas universidades públicas, estaduais, federais, particulares, é uma realidade burguesa. Todos aqui, ou a grande maioria, foi criada em berço de ouro. E por isso é difícil para nós reconhecermos essa realidade. Eu estudo universidade pública e eu vejo isso diariamente. Eu poderia vir aqui para oferecer discurso de grandes pensadores, mas, certa feita, na UFSM, onde eu estudo, uma moça foi palestrar e ela disse que é difícil ensinar a pescar quem talvez nunca vai ver um peixe. Por isso eu descero as cotas hoje. Por isso eu acho que um dia a gente pode vir a ter um sistema de ensino por excelência, onde todos vão conseguir de forma humana, um estudo igual e muito bom. Mas hoje, a teoria do etiquetamento impera. E há diferença, sim, nas pessoas. E a gente tem que terminar com isso. Gostaria de pedir a palavra, Doutor. Não, eu ainda preciso falar um pouco só. Mas, se sobrar tempo, eu prometo que vou pensar. A gente está em Brasília e aqui na Bienal do livro, que certamente a maioria participou, vem um pensador, um latino-americano, que é o Galeano, Eduardo Galeano, todos conhecem, provavelmente. E o Galeano, no debate no YouTube, ele foi perguntado para que serve a utopia. E ele não soube responder. Então, o debate discorreu e ele disse que a utopia serve para caminhar. Quem sabe, com as cotas, seja o começo de caminhada. Quem sabe, não precisamos delas para sempre. E um dia possamos todos desfrutar das regras do BNSS. Mas, hoje, infelizmente, a realidade não é assim. E a gente precisa delas. Se sobrar tempo, a palavra está... Um minuto. Na verdade, eu gostaria de indagar tanto o deputado quanto a Divina. Se há uma necessidade dessas cotas e o resultado seria ajudar a educação básica brasileira, quantas cotas gerações? Se a educação básica já vai estar feita, já vai ter sido construída, qual é a necessidade dessa lei? É por isso que eu disse que eu acho que um dia a utopia deve imperar. E um dia eu não preciso mais da lei. Mas, hoje, ela, infelizmente, é necessária. Concordo, mas por que não um prazo? Como você vai saber que essa lei acaba? Colegas, eu acho que eu não deixei claro, mas eu não sou contra a sua opinião de adicionar um artigo prevendo um prazo. Obrigada. Agradeço a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de requerer ao relator uma explicação para os quatro anos de funcionamento de prazo depois que a lei for aprovada, quatro anos para que ela entre em vigor. Você poderia explicar por que quatro anos o seu relator? Excelência. Excelência. Pois não. Queria saber se existe a possibilidade do relator se pronunciar após o debate ou após cada deputado se pronunciar e que eu acredito que irá ter um debate após cada deputado se pronunciar para que tenha uma fluência maior e que não fique interrompendo como está sendo interrompido. apoiado. Ele poderá apresentar explicações a requerimento e ao final terá se o presidente achar conveniente pode solicitar explicação sobre determinados temas que eventualmente não estejam claros. Mas no meio de uma fala entre uma explanação de um deputado e outro ele tem essa visão de falar? Não. Agora? Não. É isso que eu estava perguntando. Agora ele vai explicar porque existe uma dúvida que o Renato pode esclarecer. Vai pedir o que ele está aí. Não, mas agora ele falou no meio da conversa. Ele falou que não pode no meio. Após a palavra do deputado que discursou caso seja solicitado explicação ele pode sim. Então, por exemplo agora eu conselho a palavra para ele explicar a dúvida do nosso justíssimo colega. Não, veja a dúvida não foi nada condizente a minha pessoa mas alguns artigos que o relator irá proferir o seu discurso. Mas o que eu quero saber é o seguinte um dos pontos que ele relatou é o que eu irei falar quando eu me pronunciar. Aí o que eu quero saber é se ele vai ter que repetir o que ele vai falar para evitar essa duplicidade e perda de tempo se ele pode falar anotar os pontos não sei se ele pode e mais tarde quando acabarem todos os deputados falarem ele expuser os seus pensamentos sobre os artigos que estão em questionamento. Como uma das minhas atribuições aqui é conciliar eu peço a opinião para falar ao final ou durante ao final questão de ordem se nós ficarmos interrompendo a cada vez que o relator for falar a gente não vai dar sequência ao debate e as pessoas vão se perder. Exatamente por isso que eu vou lhe anotar e depois que todos os deputados falarem ele expuser os seus pensamentos eu concordo eu penso que nós estamos só a situação aceita acredito que isso otimizar otimizará o tempo e pela maioria dos deputados ficou e também pelo pensamento do presidente ficou concedido que será ao final então suas dúvidas serão anotadas já foram e após ao término do debate ele irá se pronunciar agora passo a palavra a justíssima deputada vitória prezados e justíssimos deputados eu quero parabenizar pela iniciativa do projeto eu mesma conheci ensino público e sei o quanto é difícil porém acredito no princípio da razoabilidade em todos os projetos e queria saber na verdade reafirmar o que já foi dito aqui por quanto tempo iria perdurar isso e qual seria o compromisso do governo enquanto essas cotas forem acontecendo 50% eu queria saber então qual seria o compromisso do governo para melhorar o ensino público levando as escolas que tem necessidade eu queria saber justamente isso qual seria por quanto tempo iria perdurar as cotas e qual seria o compromisso do governo tempo cerrado a senhora poderia falar mais acredito que não acho que todos falaram tudo então eu não preciso complementar mais nada ok é que eu acabei de receber um requerimento vou ler e tomar devido as providências sobre a mesma foi apresentado um requerimento requerendo o encerramento da discussão da PL 7399 solicitada pela deputada Débora Dias solicitando o encerramento da discussão passo a palavra a deputada Débora Dias pode encaminhar o requerimento já que a mesa apenas pode responder os deputados no final eu gostaria de obter minha resposta como alguns já falaram que concordam e outros já fizeram também não discordar ninguém até agora discordar eu gostaria de uma resposta o que ela está querendo é o seguinte que encerre a discussão agora não segue a discussão para encaminhar seu presidente é que o provimento é o requerimento então o que ela quer é o seguinte que encerre a discussão agora e os restantes não tem a oportunidade de falar negativo calma calma ele tem que ser deliberado pelo colegiado o deputado permaneça como se encontra o contrário se manifesta muito bem já faz o modo de manifestar o colegiado vai se manifestar se é a forma a favor da semana da discussão ou não isso é limitar a liberdade de expressão cadê a democracia aqui negativo vai ter democracia agora vocês vão decidir se eu não quero dedicar a democracia apenas quero uma resposta ao meu argumento sim bate o final para ter resposta pode aguardar uns minutinhos essa pressa demonstra o interesse de resolver o problema da sociedade presidente eu peço que a senhora estabeleça a ordem para debater o futuro de milhares de crianças não é por favor peço que seja estabelecida a ordem e agora contra o requerimento a deputada Jaqueline e após será votado pelos senhores manifesto minha opinião contra o requerimento pois eu acredito que existem diversos pontos ainda que não foram citados e que nós devemos e é nossa obrigação utilizar de todos os pontos e todos os argumentos para tomar uma decisão tão séria como essa agradeço a palavra agora só um instante em votação ao requerimento de adiamento de discussão os senhores deputados que são favoráveis ao requerimento permaneçam como se acham e os contratos se manifestam rejeitados rejeitados houve algumas divergências mas com efeito passa a palavra ao justiça do deputado Henrique gostaria gostaria de cumprimentar a figura do excelentíssimo deputado Eduardo do grande sul também eu poderia evocar aqui caros deputados os mais renomados pensadores da teoria política da sociologia política mas não farei evocarei aqui uma brasileira Clarice Zé e Telviana da Silva pelo texto chamado Pátria Madrasta Viu foi premiado pela Unesco e eu lerei um trecho onde já se viu tanto excesso de falta abundância de inexistência exageros de escassez contraditórios então aí está o novo nome do nosso país não pode haver sinônimo melhor para Brasil porque o Brasil nada mais é do que excesso de falta de caráter abundância de inexistência de solidariedade exageros de escassez de responsabilidade meus caros hoje nós aqui votamos com o pensamento em quem nós representamos nós estamos na Câmara dos Deputados e representamos o povo brasileiro povo que passa fome povo que passa frio povo que passa sede povo que às vezes não tem o direito de ingressar no ensino superior povo que tem o seu direito mais importante negado que é o direito de sonhar com caros colegas não negamos o direito de sonhar andamos avante andamos pra frente aprovamos essa lei aprovamos o direito de sonhar do povo brasileiro muito obrigado agradeço agradeço as palavras agora passo a palavra a justiça uma deputada Mariana Alencar boa noite a todos boa noite deputado eu queria expressar a minha opinião a favor contra mas não totalmente parcialmente eu acredito que fica complicado uma autodenominação de negros num país miscigenado como o nosso como no caso daqueles irmãos gêmeos da universidade de Brasília onde um foi aceito para cotas e o outro não então eu acredito que fica complicado nesse sentido e acho um retrocesso um país como o nosso decretar uma cota para negros até porque a gente sabe que a realidade brasileira dos pobres não inclui só negros pelo menos de onde eu venho da minha região não é assim então é injustificável eu conceder uma vaga para um negro de classe média e para um branco pobre não eu acredito que em contrapartida ao péssimo sistema educacional as cotas devem ser sociais devem ser para todos não cota racial pois a gente sabe que dentro de escola pública existem alunos tanto brancos quanto negros que lutam que correm atrás mesmo com todas as dificuldades de ter uma educação melhor e de ter uma oportunidade então eu acho que tem que pegar o coeficiente de rendimento desses alunos e ser fornecida a vaga para eles porque a gente sabe que hoje em dia as universidades públicas são para os ricos que tiveram condições de estudar de fazer cursinho para poder passar lá então eu acho que a cota tem que ser sociais por conta disso obrigado senhora deputada com efeito a palavra a justiça da deputada Marne Lino boa tarde a todos os deputados e deputadas aqui presentes aproveito a oportunidade para expressar aqui a minha admiração pelos discursos preferidos pelos irmãos Henrique e Eduardo também a Divina e ao Daniel e termo aqui o meu posicionamento totalmente favorável ao projeto que aqui estamos discutindo eu sou totalmente a favor as cotas raciais pelas cotas raciais e pelas cotas sociais tendo em vista a realidade atual da sociedade brasileira e o meu discurso e argumento aqui se pauta numa frase de Aristóteles na qual ele afirma que devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades eu acredito que é uma incocrisia ou inocência afirmar que não temos desigualdades sociais tampouco desigualdades raciais todos sabemos que os maiores índices de de anafabetismo índices de população carcerária índices de pobreza e desigualdade atingem a população a população de etnia negra por esse motivo sou totalmente favorável a esse projeto bem como sou favorável também para que toda e qualquer medida que vise a ampliação aperfeiçoamento e implementação de políticas públicas que confiram mais igualdade para toda população carente bem como para a população de origem negra os atos descendentes são totalmente favoráveis e por esse motivo voto pela aprovação desse projeto de lei visando a construção de uma sociedade mais livre igual e justa assim como está prefeiturado e descrito no inciso acredito eu que no inciso primeiro do artigo 3º da constituição federal eu acredito que nenhuma mudança estrutural na sociedade vai ser alcançada se não conseguirmos aprovar essa lei tendo em vista que não podemos não podemos fazer de conta e fechar os olhos para a mudança que existe na sociedade brasileira atualmente os índices do IBGE que avaliam todo como é que eu posso afirmar o índice do IBGE que faz o levantamento e dados e dados da sociedade brasileira indicam essa desigualdade por esse motivo eu acredito que esse projeto de lei deve sim ser aprovado agora lógico que para isso é preciso ser sim determinado um prazo para implementação e principalmente um mecanismo de acompanhamento desse tipo de política para que assim possamos ultimas considerações tá ok então por esse motivo de modo geral eu gostaria de afirmar que o meu posicionamento totalmente favorável ao projeto de lei e gostaria que todos os deputados aqui presentes refletissem mais sobre a realidade brasileira para que possam discutir o que está sendo votado aqui que é de extremo importante para a sociedade brasileira fim da palavra passo o discurso ao eminente deputado deputado sobre cotas raciais eu me posiciono totalmente contra eu não acredito que pela mera cor da pele devemos criar esse tipo de ponto sobre cotas sociais 50% eu acho um percentual alto porque sendo menor o governo o governo não ficaria tão por exemplo as cotas deveriam ser prazo determinado e prorrogável para a gente pressionar o governo a não se acomodar o executivo não se acomodar e investir na educação de base porque investir na educação de base consequentemente a gente vai criar o acesso a essa população que sofre hoje com essas dificuldades a chegar nas universidades então eu acho que todo mundo que sabe que o Brasil é um país desigual mas se a gente deixar acomodar com essas cotas não vai pra frente eu acredito que deva haver um percentual menor e com prazo determinado e prorrogável eu queria fazer uma pergunta ao deputado Daniel 100% de cotas pra universidade pública quer dizer então que aquele pai de família que morre de trabalhar pra pagar um colégio particular pro filho não tem direito que ele estude numa universidade pública ou melhor seu tempo senhor deputado o pai de família que trabalha para pagar os estudos do seu filho ele quer o melhor para o seu filho mas ele se quer o melhor para o seu filho ele também pode deixar no ensino público desde a base e incentivar que o ensino público de base seja qualificado para que ele não precise pagar R$ 1.500 na mensalidade de um colégio muito bom e que garante uma vaga pública ele fica 8 anos pagando R$ 1.500 não pode pagar R$ 2.000 R$ 1.800 de mensalidade numa universidade particular mas deputado hoje não tem ensino público de qualidade e a segregação estou falando no ensino médio não tem ele vai ter que escolher ou pagar pagar ensino médio e a faculdade ou deixar ele no ensino médio ruim e entrar na faculdade preparado Sr. Presidente eu tenho tempo para 20 segundos este é um ponto que o Brasil precisa trabalhar então se a minoria não estiver a minoria que ocupa hoje o Sr. Deputado o Sr. Poderia manter o decoro por favor e o respeito com a minha palavra ultimas considerações Sr. Deputado este é um tema que pode sim com a opinião pública com a elite e todos nós deputados que representamos o povo devemos investir e trabalhar para que o ensino não para amanhã mas esta sim é uma atitude que devemos tomar para que daqui a médio prazo só um momento Sr. Presidente a médio prazo tenhamos sim resultados muito obrigado gente só lembrando aqui que o colega se sentiu atendido com alguma visada do outro é só para lembrar que aqui na realidade isso acontece mesmo os parlamentares eles tem funcionamentos contraditórios e divergentes na maioria das vezes então aqui a política é a arte essa é a ideia do convencimento de convencer o outro das posições das posições individuais mas assim é fundamental que haja o respeito pela posição do outro até porque não existe uma verdade existem muitas verdades então tá só para lembrar por fim concedo a palavra ao justíssimo deputado Henrique Alves boa noite a todos bom eu venho mostrar minha posição totalmente contrária ao projeto de lei que tramita aqui nesse plenário hoje por acreditar que não se trata de uma política de inclusão mas sim de exclusão uma vez que tal lei projeto de lei apenas reforça o preconceito racial que evidentemente ainda existe em nosso país então eu acredito que trata-se apenas de uma maquiagem na educação do Brasil e não de uma medida efetiva que vai realmente trazer bons resultados a médio ou longo prazo então eu acredito que o que deve ser realmente feito é uma educação uma reforma na educação desde a sua base e não apenas inserir aquele que não tiver uma boa base uma boa educação no ensino superior e formar talvez profissionais separados e sem o devido a devida comprometimento necessário para o mercado de trabalho então eu acho que não é não se trata de uma medida efetiva e é um projeto que eu sou totalmente contrário Obrigado Peço que me conceda uma parte deputado Claro Obrigado Acredito que falando ainda reforçando o que eu já disse antes eu queria saber qual seria o compromisso quando se trata de ações afirmativas seria exatamente você quer dizer maquiagem sim seriam ações afirmativas para arrumar essa defasagem que existe dos alunos oriundos das escolas públicas e sim seria por um acredito eu que seria razoável que seja por um tempo só para que o governo possa estar arrumando esse atraso que tem sim como eu faço uma linha de assassínio junto às cotas sociais com o atraso histórico que muitos justificam as cotas sociais dizendo que ainda temos um atraso histórico acredito que quando até quando nós vamos ter que tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades eu acho que por um tempo seria muito razoável que isso acontecesse tanto que continuo afirmando e mantendo a minha posição de que sou favorável ao projeto e querendo ainda que me digam senhores deputados qual seria e sugerissem qual o compromisso de o que o governo poderia estar fazendo nesse tempo durante as ações afirmativas que acredito eu deveriam perdurar por um tempo só enquanto o governo arruma essa defasagem e arruma a qualidade do ensino público deputado eu penso que tal medida apenas dificultaria um posterior trabalho de reforma na educação da reforma na educação de base seria necessário uma reforma na educação esgotada do tempo com efeito passa a palavra ao eminente deputado Rafael boa noite presidente e os demais membros da mesa os pares deputados especial deputado catarinense Fred no qual eu represento na minha sala também eu gostaria de iniciar meu discurso primeiramente deixando o ponto bem claro dentro do projeto que ele é disparo porque ele trata de cotas sociais e raciais eu estou a favor de cotas sociais sim porque englobaria o que os pares comentaram da desigualdade social porém por que um negro ou um indígena é diferente de um branco ou é tratado diferente de um branco isso eu não entendo como é que eu vou ferir o quão negro a pessoa é o quão indígena a pessoa é ou quão branca ela é por que isso tem que ser diferente outra questão que eu gostaria de ressaltar que assim cor não define inteligência não define mesmo então eu acho que a cota racial é totalmente preconceituosa eu acho que é um retrocesso na história a gente está voltando para um retrocesso que não precisaria voltar outra coisa que eu gostaria de destaque muitos dos pares já falaram foi falado desse histórico de desigualdade então por que a gente não trabalha na causa e não no efeito o efeito dessa desigualdade é que tem pessoa que está entrando em escola privada tem pessoa que está entrando em universidade privada e universidade pública então está na hora de a gente olhar para a população e perceber que ela tem desigualdade sim e que é lá que a gente tem que trabalhar não é com cota que eu vou resolver o problema de desigualdade no país eu preciso de uma melhor distribuição de renda eu preciso de uma melhor distribuição agrária eu preciso de uma melhor distribuição tributária que no país não tem como é que a gente vai querer que o país seja igual se todo mundo tem coisa diferente não tem como outra coisa que eu gostaria de levar em consideração é que justamente por um país ter o tamanho que tem o sul é diferente do nordeste que é diferente do norte que é diferente do centro-oeste concordo com um amigo que me antecedeu então por que não deixar isso a livre arbítrio de cada estado eu tenho uma opinião no sul que é diferente da pessoa que mora no nordeste a minha realidade no sul pode ser diferente do relator que mora no nordeste então assim a partir do momento que algumas decisões que envolvem muito a questão cultural forem delegadas aos estados eu creio que a gente consiga avançar a passos largos na questão de igualdade outra coisa que eu acho interessante também no projeto é contemplar principalmente a meritocracia dos alunos assim como tem aluno que não é eficiente em escola privada também não tem na escola pública como também tem os eficientes de ambos e acho que é aí que nós começamos com a igualdade igualdade por média se tu estudar e se você se forçar em diferentes escolas públicas ou particular você vai estar bem portanto eu para encerrar meu pensamento cota sim para a classe social entre ricos e pobres e começar a trabalhar em resolver a desigualdade social não através da cota que é uma coisa especial eu agradeço antes só de ceder a parte eu agradeço ter me concedido a mesa obrigado acabou o tempo não tem como com efeito passo a palavra a luz deputada Jennifer senhores deputados eu quero dar uma boa tarde a todos e cumprimentar a mesa eu gostaria de iniciar minha palavra discordando da deputada Débora Dias que disse que o projeto é completamente inconstitucional lembrando que no artigo 3º da constituição no inciso 3 fala que é objetivo fundamental da república federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais então qualquer política pública que tiver esse objetivo ela é constitucional e a igualdade aqui não está sendo no princípio da igualdade que está no artigo 5º não está sendo ferido porque esse artigo 3º institui que isso é uma política pública viável em relação em relação ao que já foi falado aqui eu gostaria de falar que o artigo 3º do projeto ele diz que os dados em relação às cotas serão baseados no IBGE ou seja já será baseado naquilo que o estado que cada estado já é então não tem a necessidade de estabelecer uma lei estadual já que se o IBGE ele trabalha com dados estaduais e o projeto de lei fala que vai ser baseado naquilo que o estado é então não precisa fazer uma lei estadual já que vai ser estabelecido baseado nos dados do IBGE eu me coloco completamente favorável tanto às cotas sociais quanto raciais de acordo com o que já foi citado pela deputada Marley porque a questão que está sendo colocada aqui não é porque a pessoa é menos inteligente porque ela é negra não é porque a pessoa é menos inteligente porque ela é pobre mas é porque a pessoa tem muito menos oportunidades do que uma pessoa branca e rica isso não precisa ser discutido aqui eu acho que a gente não a diferença que é sentida literalmente na pele o preconceito é sentido literalmente na pele então a pessoa não tem diferença nenhuma aparentemente mas a sociedade simplesmente segrega em relação às universidades eu queria dizer que o Brasil no censo de 2010 foi estabelecido que a população negra no Brasil ela é 8 milhões maior do que a população branca mas se nós vemos dados do ensino superior em relação àqueles que tem nível superior os brancos eles tem mais da metade brancos ricos formados em nível superior do que negros se nós temos uma população de negros muito maior do Brasil porque que a maioria formada no ensino superior é de brancos completamente desigual isso é um fato isso não é uma ideia isso não é uma coisa que nós estamos inventando então acho que os deputados devem se sensibilizar com os índios com os negros e com aqueles de escola pública sim eu acredito que deve ser estabelecido um prazo com certeza deve ser estabelecido mas é uma medida emergencial e nós não podemos sofrer pelo fato do governo não estabelecer um ensino de qualidade então medidas emergenciais devem ser adotadas sim para que aqueles que não têm oportunidade venham a ter obrigada sem a palavra muito obrigado pelo discurso agora passo a palavra ao ilustre deputado Itam oi excelentíssimo presidente da mesa Jorge Cajueiro vice-presidente Jaqueline Cajueiro e relator Roger Tito nome nos quais cumprimento todos os demais deputados aqui presentes bom quanto a este projeto de lei PL da deputada Nietzsche Lobão me manifesto para lembrar a todos quanto a equidade do projeto que consiste na criação de cotas para negros nos vestibulares analisando a matéria não consegui encontrar a utilização correta da própria palavra que a deputada usou para a justificativa criação das cotas a palavra equidade equidade se consiste que consiste na adaptação de uma regra e não consegui perceber em momento algum a adaptação para as diferentes regiões do Brasil que apresentam diferentes preconceitos e condições econômicas a exemplo grátia no estado do Paraná devido a todo um contexto histórico seria correto então analisando esse projeto existir cota para negros assim como na Bahia deveria existir cota para brancos e em momento algum fora pensado em algo quanto a isso no mais espero que todos independente de qualquer opinião já formada façam dessa sessão um momento para compreender a opinião dos demais representantes do povo brasileiro sem lembrar que esta seria uma medida emergencial que deveria vir junto com uma medida para solucionar a educação básica para que daqui 20 anos nossos jovens não precisem mais de cotas devido ao fim das desigualdades entre escolas particulares e públicas finalizo com duas perguntas gostaria que algum deputado me confirmasse com propriedade e fundamentação se as escolas públicas suportariam todos os alunos que hoje estão no ensino privado para gozar dos mesmos direitos de cota haverá vaga para todos? é um assunto sério a questão de vagas quando se analisa o número de estudantes que atualmente se encontram na rede privada e a segunda porque ao invés de apresentar esse tipo de projeto não apoiamos o projeto por exemplo do deputado federal Cristóvão Buarque que propõe a federalização do ensino desde a pré escola no mais eu só tenho a agradecer muito obrigado e excelentíssimo deputado federal Pedro Saraiva vulgo boi magia galando dormitório da Exato vai tomar no cu onde está o decoro deputado? isso atingiu totalmente o decoro parlamentar eu tive que retirar o deputado da casa da comissão solicito a retratação pública eu fui eu consultei eu acredito que eu tive a permissão de fazer isso eu necessito fazer a retratação eu consultei acho que o respeito deve se avalecer nessa casa nessa casa a primazia pelo respeito além do decoro parlamentar desculpa peça desculpa também é um colegiado que foi uma coisa de edal e a toda a população que também é uma população que vem taxando inclusive já está respondendo a isso senhores no quanto a relação ao tempo já que a minha função aqui é conciliar não não aparece o tempo aqui e eu não sei se vocês preferem que quando falte 30 segundos eu aviso e toque aqui ou se isso vai atrapalhar vocês o que os senhores preferem gostaria de saber ok quando 30 segundos eu vou tocar o sinal tem um sinal embaixo da mesa tem que verificar porque tem algumas pessoas que tem a deputada Luciana por favor peça o silêncio na casa boa tarde a todos primeiramente eu gostaria de cumprimentar todos que acompanham a mesa e os demais colegas deputados em sequência eu quero deixar claro que estou totalmente a favor do projeto em volta juntamente com a deputada divina os irmãos Henrique e Eduardo Jennifer e Marne e ressalto que políticas públicas de afirmação como essa que estamos tratando agora ela é não somente constitucional como bem dito por Jennifer pela deputada Jennifer mas absolutamente necessária diante do cenário que se constitui hoje e a realidade que vivemos e um dos maiores erros é pensar que a implementação de políticas públicas ela tem que se dar de uma forma sequencial tendo que primeiro haver o melhoramento do sistema educacional para então termos a maior democratização do acesso à universidade e é fato que a questão racial ela está impregnada em todos os âmbitos não só no âmbito educacional mas também se olharmos para a questão do mercado de trabalho seja na esfera pública ou privada e também no âmbito da política é claro que temos esse déficit da presença dos negros e talvez esse acesso maior às universidades possa também gerar um maior acesso a todos os âmbitos e assim é inviável falar que as cotas elas geram um maior racismo a meu ver é absolutamente o oposto ele gera esse debate inclusive esse que estamos tendo agora e talvez um maior respeito a essa questão e eu encerro minha fala colocando meu voto a favor do projeto gostaria de pedir a palavra do projeto apenas gostaria de fazer uma pergunta da deputada Jennifer que falou da questão do IBGE como que isso pode ser federalicamente correto e consultar os interesses dos estados e as cidades sendo que principalmente considera 50% das reservas de vaga vai haver resposta não acabou que ainda tem 15 segundos sim então o artigo 3º diz que serão pedidas por curso e turno por autodeclarados negros e indígenas no mínimo igual a proporção de centros par dos indígenas população da unidade da federação onde está instalada a instituição segundo o último centro da fundação instituto brasileiro de geografia e estatística isso diz em relação a raça ou seja dentro dos 50% a estimativa de negros em relação a escola pública será estabelecida de acordo com o IBGE não os 50% em total mas em relação a raça por favor leia o artigo parágrafo do artigo 1º terminou o tempo senhor presidente segundo o artigo 114 da primeira sessão que fala sobre o sujeito no despacho do regulamento da Câmara dos Deputados eu poderia solicitar no inciso 10º que é legal a prorrogação do prazo para o orador na tribuna é competência regimental do presidente concedê-la o pedido poderá ser solicitado sim mas infelizmente diante do horário da lista muito grande não poderia atendê-lo então negado agradeço eu gostaria de lembrar a todos que quando fala todo mundo gosta de ser ouvido e que não será admitido conversas barulhos ruídos ou ofensas inclusive caso aconteça de forma reiterada ou de uma forma muito forte poderei inclusive solicitar a retirada com afeto passo a palavra ao deputado bom pessoal primeiramente eu quero agradecer a todos aqui presentes cumprimentar a mesa e aos colegas deputados principalmente a daniel que foi muito sábio em suas palavras quando falou que concorda com a aprovação desse projeto eu quero aqui me expressar também dizendo que as desigualdades existem isso já foi constatado aqui e que o ensino básico no Brasil também é ineficaz por isso então em busca de justiça e da igualdade entre os brasileiros peço a aprovação do projeto em questão uma vez que esse projeto ele não é só regionalizado mas sim ele atende a todo o Brasil e não é só no sul ou no norte ou no nordeste que existe necessidade de inclusão sociais e raciais nas universidades e não se tratando aqui não é de ensino básico que nem todos já falaram mas sim inclusão social e racial é ensino médio e universidades públicas obrigado concluo aqui minhas palavras muito obrigado senhor deputado com efeito agora passo a palavra ao deputado Vinícius gostaria de dar boa tarde a todos aqui presentes em especial aos eventuários que estão fazendo de tudo para que possamos ter essa experiência e a todos que nos acompanham pela internet antes de mais nada gostaria de lembrar a todos aqui presentes que fazendo uma hermenêutica constitucional sistemática da nossa lei maior iremos ver que os princípios políticos constitucionais e jurídicos constitucionais presentes na nossa carta magna nos dizem que o princípio da isonomia é justamente isso é você tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida da sua desigualdade ora a máquina aristotélica já fala por si se você falar que algo como as cotas sociais ou raciais é uma forma de você privilegiar alguém indeterminado de outro a pessoa quando nasce ela não escolhe que ela tem uma família rica pobre classe média ela não escolhe nada disso e a falta de um sistema educacional competente para atender a todos é algo público notório portanto quero dizer que lembrar os participantes dessa mesa que a ação afirmativa ela tem tempo e como tal está presente no artigo 7º da lei quando fala que será de 10 anos e que será revisionado pelo poder executivo nesse tocante gostaria de pedir ao eminente relator que reduzisse o tempo para 5 anos dando uma possibilidade de maior eficácia da lei para saber se ela está sendo cumprida ou não das instituições públicas e demais poderes gostaria de ressaltar aqui que não vejo nenhum motivo para uma cota racial ser aprovada eu não não consigo entender o fato de uma pessoa ser negra favorecê-la a entrar em uma universidade pública ou particular não não acho que uma compensação por conta de uma escravidão seja o motivo que vai levá-la a entrar numa universidade não consigo entender portanto requisito ao eminente relator que revolve o artigo 3º 5º e parcialmente o 7º no tocante a essas constatações gostaria por conseguinte colocar mais uma norma mais um artigo nesse projeto de lei no tocante a criação de um semestre no tocante a criação de um semestre no qual os estudantes os estudantes advindos de escolas públicas pudessem ter um intensivo para acompanhar os outros alunos de instituições particulares se eles tiverem uma nota de coeficiente menor do que aqueles que ingressaram por instituições particulares não sei se ficou claro o que eu quis aqui mencionar mas seria por um semestre e depois do outro semestre ele continuaria só para fazer com que as pessoas que são contra as cotas sociais que são contra as cotas sociais que elas percebam que é necessário uma cota tendo em vista a não possibilidade de você escolher a nascida uma família rica ou pobre ou vice-versa o senhor relatou solicitar alguma explicação do deputado não ficou bem claro ok deputado obrigado pelo discurso já estou anotando vou fazer minhas considerações ao final do plenário o seguinte passo a palavra ao deputado Lucas Martins agradeço a oportunidade de estar aqui presente para poder debater o tema das cotas sociais e na minha humilde e sincera opinião eu concordo com as cotas na questão social não na questão racial eu fico imaginando até quando o Brasil vai se enganar e continuar assim porque eu fico pensando faço uma cota para isso faço uma cota para aquilo os anos se passam e nada muda ah eu faço mais uma cota para isso mais uma cota para aquilo os anos passam e nada muda já existe cota e faz quanto tempo que existe cota não é não nesse jeito não assim existem cotas mas faz quanto tempo quanto investimento na educação de base você vê que isso faz isso faz é uma vergonha é simplesmente uma vergonha é um absurdo isso Lima Barreto dizia Lima Barreto disse o Brasil tem público não o Brasil tem público e não o povo entendeu a gente fica olhando e vê as coisas acontecer e é incrível eu entendo é necessário é necessário mas como muitos deputados disseram são medidas emergenciais eu não suporto mais ver isso são medidas emergenciais isso não pode durar mais que 10 15 anos que é o tempo necessário se eu investir faço a bendita cota agora faço a social faço a bendita cota mas sabe dá uma incrementada faz algo bem elaborado bem feito não é racial eu acho que pega mal não é legal fazer a cota racial a imagem é como se estivesse subjulgando sabe a pessoa parece que ela não a questão de tratamento de coisa é algo muito delicado eu prefiro eu prefiro fazer tratar da cota da questão social da capacidade de poderes aquisitivos da família e assim faz a cota faz precisa da cota precisa é uma medida emergencial é mas daqui 15 anos eu não quero mais ver isso eu quero ver uma educação boa e não vai ser isso eu estou vendo que daqui 15 anos não vai ser isso vamos fazer outra cota bota 75 porque não vai melhorar não vai por isso que eu não concordo com o jeito que está eu não concordo porque eu já não aguento mas é esse papo que vem rolando anos e anos tá bom faz a cota quer cota? vocês querem? faz a cota mas daqui 15 anos vai continuar a mesma história daqui 20, 25 vai continuar a mesma história não vai mudar gostaria de pedir a palavra então eu falava 30 segundos basicamente por que 50% 50% da quantidade de pessoas com uma qualidade de vida menor no nosso país sinceramente achitariam os 80 ou 70% porque esse valor é arbitrário da mesma forma como você pode jogar um número de 5 anos para poder acabar a lei essa lei tem que ser verificada para ver o tempo que será necessário para que essas reformas ocorram como o próprio deputado anteriormente disse com efeito passo a palavra a deputada Fernanda Fontes boa tarde a todos cumprimento a mesa meus colegas deputados e eu me coloco contra a lei de cotas visto que além dos princípios já citados pelos colegas na minha opinião fere o princípio constitucional da proporcionalidade disse que existe esse princípio para coibir os excessos desarrassoados que na minha opinião esse projeto de lei é um excesso desarrassoado com relação aos deputados que já falaram da questão do berço de ouro e daqueles que devem ser punidos por terem nascido com condições para pagar o ensino particular desde o começo eu não concordo eu acho que querer punir essas pessoas que já puderam ter o ensino desde infância e tendo que continuar a pagar a sua faculdade por ter condições não é não é razão não é não existe isso não pode acontecer isso porque eu acho que todo mundo tem os direitos iguais assim como eu paguei a minha escola particular como o outro colega pagou ele tem o direito também de ingressar no ensino público com relação às cotas para raciais eu não concordo porque eu acho que isso é uma questão de preconceito e racismo sim a não ser que isso fizesse com que as faculdades e as instituições de ensino superior aumentassem as vagas existentes sendo proporcionais então se vai haver cota racial vai haver também um aumento das vagas para que todos tenham os mesmos direitos não tirando vagas de uns para colocar outros isso também não tem a ver com a questão da reparação histórica desde o início da descoberta da questão da abolição da escravatura não vai querer tampar o sol com a teneira isso não vai adiantar nada com relação também aos índios eu acho que esse é um ponto específico que tem que ser criteriosamente cuidado porque eles já não tem um ensino desde a infância muitos deles não falam ao menos o português então eles não vão conseguir acompanhar eles têm direito sim só que eu acho que também tem que haver do governo a instituição de uma escola desde a infância para eles para que eles talvez saibam fazer falar a língua é isso tempo terminado passo agora a palavra à justíssima deputada Isabela primeiramente eu gostaria de parabenizar a excelente leitura do relator e enfatizar que vários pontos muito bons a favor da cota foram levantados levantados pelos meus colegas deputados eu não vou citar o nome de cada um para não cometer a indelicadeza de esquecer alguém a minha posição a respeito disso é que as cotas devem sim ser implementadas mas não como uma solução permanente e sim temporária porque o governo não deve se acomodar na ideia de que as cotas darão fim às desigualdades e essa não é a solução eles deverão se ater a ideia de que eles têm que arrumar o sistema educacional e porque esse é o motivo da criação das cotas se o sistema fosse bom tanto o público como o privado não tivesse essa divergência da qualidade todos seriam a mesma oportunidade não seria necessária a cota e para finalizar eu gostaria de que as cotas de propor que as cotas fossem implantadas até certo ponto até que o sistema se iguale e seja digno de um país cuja constituição tem como garantia fundamental a igualdade e a educação encerro minha palavra obrigado deputada o efeito passa a palavra a deputada justiara senhor presidente posso falar deputada Isabela você concede a palavra boa tarde boa tarde eu queria perguntar para a deputada Fernanda se ela tem noção de que mesmo que se aumentassem as vagas tanto para a escola pública ou privada será que isso iria melhorar porque a gente nós percebemos que cada vez mais as escolas particulares estão investindo mais no ensino e a pública cada vez mais está decaindo não sei se ela reconhece a visão de interiores muito pobres de cada estado porque existe não é o sul o norte o nordeste o centro-oeste o sudoeste enfim mas existem escolas que as crianças não tem nem oportunidade de ir para a escola porque é longe porque enfrenta chuva vai descalço vai andando vai com fome e tudo isso dificulta o ensino e será que mesmo se aumentasse o número de vagas elas teriam oportunidade de entrar dentro da faculdade na universidade pública é isso a minha pergunta para ela obrigada o tempo acabou com efeito passo a palavra ao deputado Orleans queria agradecer a presença de todos senhores e senhoras deputados da nossa casa não quero aqui sensibilizar e nem representar regiões mas eu quero estar representando aqueles que estão clamando porque se não estivessem clamando não estaria esse projeto aqui em votação como está agora então nós estamos aqui representando o povo eu queria enfatizar fiz um estudo particularmente na universidade na qual eu fiz parte de letras e tive a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre aqueles que tinham acesso à educação e o que eu vi a educação ela não era um direito a todos se você for olhar para a educação se você for olhar para o contexto histórico você vê que nem todos tinham acesso à educação a educação ela era concedida à burguesia àqueles que tinham poder os pobres aquelas pessoas de classes baixas elas não tinham acesso então como eu vi a palavra da minha colega Fernanda não é questão de tampar tampar o buraco mas aquele que causa lesão ele está obrigado a repará-lo e o Estado ele tem a obrigação de reparar o dano que ele causou a diversas raças a diversas etnias e nós estamos aqui para fazer isso para reparar o dano que foi causado e exigir do Estado que ele cumpra os direitos fundamentais da pessoa humana porque a gente não pode fechar as portas e ter medo porque muitos que estão aqui tiveram oportunidade de visitar o STS quem é o presidente do STS há quantos anos que o país há mais de 500 anos olha quem está lá no STS fez a diferença ou não fez está fazendo então nós estamos querendo que urgência que o Estado repare o dano que ele causou aqueles que não tiveram a mesma oportunidade de igualdade de entrar numa escola eficaz por ausência de alguns dados que nós sabemos que é a educação ao trabalho e muitos dos quais não tiveram oportunidade e quando tem é de chegar num curso menos procurado nas universidades de quem é que está lá na universidade pública cursando medicina e direito então gostaria aqui de manifestar a minha posição é agradecer a oportunidade que é um fato histórico estarmos aqui para votar e aprovar esse projeto de lei essa é a minha palavra Obrigado pela palavra com efeito deputado Ornas Boa tarde senhores deputados eu gostaria de começar a minha palavra pedindo para que os excelentíssimos deputados aqui presentes olhassem para os lados e visualizarem quantos negros e índios estão nessa comissão neste momento a constituição federal ela é clara quando ela exige o plano de igualdade e correção de injustiça e construção de uma sociedade mais justa eu não sei que país esses deputados estão vivendo mas eu sei que não é o Brasil porque no Brasil a realidade não é esta não é possível dizer que existe um preconceito porque não é possível excluir quem ainda não está incluído não devemos exigir que nossos pequenos negros pobres sejam heróis porque todo mundo que vem me falar aqui nessa câmara Joaquim Barbosa ele era negro pobre ele conseguiu mas ele foi um herói eu não quero exigir da minha população que eles sejam heróis as cotas são justas são honestas são solidárias são necessárias embora elas tenham caráter temporário dados apontam que os cotistas têm médias superiores aos que não são então em nenhum momento os senhores deputados entram cotistas em faculdade que eles não estão qualificados para alinistar eu sou a favor sim das cotas sociais cotas raciais porque elas defendem sim a dignidade da pessoa humana porque a nossa grande carta magna fala erradicar a pobreza e a marginalização reduzir as desigualdades sociais e regionais em nenhum momento aqui nesta comissão estamos discutindo a inteligência ou a falta dela dentre brancos e negros o fato dos caros deputados não entenderem que negros ou pobres não são inteligentes ou não estão esforçados não querem dizer a nossa realidade eu quero que seja aqui aprovado o princípio da razoabilidade porque neste momento o nosso país necessita sim dessas cotas pois elas são justas para aqueles que necessitam elas são honestas para os negros elas são solidárias para os pobres elas são necessárias obrigada obrigado com efeito dada a palavra a deputada Jaqueline boa tarde senhores deputados eu peço especial atenção aos que estão favoráveis ao projeto aqui em questão respeito a opinião e admiro a posição de se colocar no lugar do próximo e ao mesmo tempo de defender os seus direitos porém vou citar os dois pontos as cotas de estudantes de colégio público eu sou a favor só que de forma como medida provisória enquanto essa estiver em vigor estiver sendo aplicada deverá ser fiscalizada por nós e pela população porque na qualidade o ensino público ele não é não tem qualidade e nós devemos na medida que elas estiverem sendo aplicadas essas cotas estiver melhorando o ensino público então nós devemos fiscalizar isso então eu sou a favor disso nas cotas raciais como já foi anteriormente citado as cotas caracterizam sim como forma de beneficiar os indivíduos que não possuem comprovada lesão social desta forma aprovando tal projeto em questão certifico que nós nos veremos em breve para aprovar cotas para brancos para morenos para ruivos para louros e etc sendo assim o processo de admissão nos vestibulares perderão seus originais sentidos porque se nós aprovarmos pessoas pela cor da pele pelas questões raciais seja por negros seja por brancos por ruivos por morenos por qualquer raça ou condição que não seja uma condição que esteja sendo lesada socialmente nós vamos perder enfim a a origem do sentido de ter o processo seletivo do vestibular que é o que? testar o seu conhecimento para que você seja aprovado e entrar na faculdade anteriormente aos que não se prepararam da forma devida então assim eu finalizo a minha posição de que eu sou a favor das cotas de escola com estudantes públicos de escola pública como medida provisória não como medida permanente e eu sou contra as cotas raciais ok eminente presidente gostaria de complementar se for possível infelizmente não pode não temos tempo obrigado dada a palavra a deputada Denise Oi boa tarde a todos os deputados eu gostaria de me posicionar favorável parcialmente ao voto do relator sou contrária às cotas raciais porque eu considero a seleção baseada na cor da pele uma seleção não é um critério plausível para alguém ingressar no ensino superior além de ser muito subjetivo eu posso me considerar me declarar uma pessoa negra mas alguém já pode não me ver dessa forma como foi falado no caso dos irmãos gêmeos que a banca considerou um negro e outro não então é muito subjetivo porque nós temos uma mistura muito grande de raça no nosso país e no caso concreto muitas vezes é difícil ter uma precisão se aquela pessoa pode ser declarada negra ou não para fins de benefício da cota então sou o contrário às cotas raciais e sou favorável às cotas sociais como uma medida paliativa porque todos nós sabemos da distinção entre escolas faculares e escolas públicas não preciso nem entrar muito nesse mérito porque nós conhecemos a nossa realidade o que está em questão aqui não é a capacidade dos alunos de escola pública ou dos alunos de escola privada porque todos têm capacidade o problema é que aqueles alunos de escola pública eles não têm a sua capacidade estimulada porque eles não têm estrutura muitas vezes não têm professores não têm uma base então essa capacidade não é estimulada como a deputada Juliana falou muitos nem têm escola em sua própria cidade então isso é desestimulante e com relação aos negros nós sabemos que existem muitos negros pobres então consequentemente se as cotas sociais forem aprovadas muitos negros que são pobres eles poderão ser beneficiados mas não pela coisa da sua pele mas pelo critério social são negros pobres que irão concorrer com pessoas que vêm de escola pública por esse motivo por serem de escola pública é como a deputada Débora falou né a questão de acrescentar uma emenda eu concordo essa questão do tempo né de ter um tempo de análise realmente está havendo consequências positivas da aplicação das cotas então estou favorável a esse tempo de 5 ou 10 anos para analisar se no caso concreto tem sofrido efeito as cotas e também para forçar o governo a estar investindo na educação pública porque se não houver um tempo determinado o governo vai se acomodar mais ainda porque vai ser como se ele estivesse cumprindo o seu papel de estar colocando alunos pobres nas universidades então para que não haja essa acomodação deve haver que essa fiscalização baseada em algum tempo específico então sou contra as cotas raciais favorável com ressalvas as cotas sociais obrigado pela participação terminou os debates agora dou conhecimento da participação dos internautas que estão nos acompanhando online na internet Joab Paiva comentou que as cotas para negros e oriundas de escola pública é negar uma escola pública de qualidade diz que é necessário melhorar a qualidade da educação e ao longo do tempo não é fácil isso não é fácil Eleni questionou porque ao invés de discutir as cotas não atacam o problema na raiz e defendem a federalização do ensino desde o maternal conforme proposto pelo deputado Cristóvão Buarque já está aprovado que as escolas federais são melhores nas avaliações do governo pergunta ainda por que ficar no jeitinho brasileiro de nivelar por baixo agora passo a palavra ao deputado relator Roger minhas proposições finais primeiro ao deputado doutor deputado Daniel de acordo como solicitado e está presente na pauta de todos os deputados aqui presentes que receberam acredito que tenha lido e lerei novamente de acordo com o artigo oitavo artigo oitavo as instituições que se trata do artigo primeiro deverão implementar no mínimo 25% da reserva de vagas previstas em lei a cada ano e terão prazo máximo de 4 anos a partir da data de sua publicação para cumprimento integral do dispositivo desta lei gostaria de agradecer a todos os deputados que fizeram suas proposições fizeram suas votações deputado Ítalo parabéns pela sua colocação achei todos de fundamental importância deputada Jussiara parabéns pela sua colocação gostei e de acordo com você disse que os buracos que o estado causou foi um reflexo que a sociedade causou a educação e a culpa foi da população ao colocar esses deputados presidente e governo por isso que hoje a educação está defasada da forma que ela está ela se encontra e este relato muda sua opinião de acordo com cotas raciais e sou de acordo com o relato da deputada Mariana quando diz que devemos abranger as cotas sociais pois dá privilégio para alguém que possa estar em determinado lugar com base na sua cor de pele se consiste no pior tipo de racismo que exista que diferença faz o dentista ser negro ou branco o que importa é o que importa é a sua qualificação o que interessa não é a cor do dentista ao impor uma cota racial o estado está subjulgando a meritocracia como uma imposição ignorante de determinadas vagas devem ser destinadas a negro a respeito ao mérito de outros um país justo não seria um país com igualdade absoluta entre brancos negros pardos e amarelos mas um país onde qualquer um não importa sua cor ou origem possa prosseguir seu sonho através do fruto do seu trabalho numa sociedade justa num país justo e um país que tem igualdade todos têm a mesma chance de vencer na vida não importando a cor da sua pele pois não é um obstáculo para o seu crescimento por isso esse relato é a favor das cotas sociais e não a favor das cotas raciais eu acho que o seu relator não mora no Brasil o relator alterou o seu relator lá fora a gente tem uma conversa o senhor ouviu eu altero o meu parecer para o contrário as cotas raciais e a favor das cotas sociais porque aí nós incluiremos todas as pessoas que estão com baixa renda com as pessoas que estão excluídas da sociedade que estão em sua maioria negros e pardos aí vem dizer porque eu mudei o meu o meu o meu o meu voto não quer dizer que eu seja racista pois sou filho de negro minha família é negra minha família da minha mãe branca família de pai negra estou dando mérito às desigualdades sociais e não à desigualdade pela cor da pele simplesmente pois temos que ser tratados de formas iguais não podemos tratar quem são desiguais não pode haver interrompção na falta do relator por favor e o tempo o tempo eu permaneceria da forma que está só excluiria a qual o tempo que eu gostaria que colocasse as instituições da mesma forma 25% a reserva de vagas previstas nessa lei a cada um terão um prazo máximo de 4 anos a partir da data de sua publicação para cumprimento integral do dispositivo desta lei e o poder executivo promoverá no prazo de 10 anos a contar sua publicação de lei a revisão do programa especial para o acesso de estudantes negros pardos e indígenas bem como daqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas em suas instituições de educação isso a condição seria a condição seria excluir negros pardos indígenas mas as classes menos favorecidas que estiveram presentes em escolas públicas não sei se é possível mas eu gostaria de solicitar uma maior explicação de um dispositivo no tocante aos 10 anos de revisão se vai manter ou se vai ser alterado concedo a revisão que eu mantenho que seja daqui a 10 anos 4 anos para a implementação e 10 anos seriam 6 anos para a revisão dela bom encerrada a discussão em votação os senhores deputados que concordam com o parecer do relator queiram permanecer como se encontra os contrários levantem a mão ganhamos então como é que se dá a deliberação quem é a favor do parecer do relator da forma que ele apresentou favorável as votas sociais e contrário as votas raciais se mantém comissado os contrários se manifestam levantando a mão essa é uma votação simbólica que é a que acontece na maioria dos casos quando há alguma divergência e algum deputado pede ou se é através de requerimentos a votação ela pode ser nominal e aí os deputados são chamados um a um e tem que manifestar o seu voto no microfone se não abstenção então a votação simbólica quem é a favor fica como está quem é o contrário levanta não então ele vai repetir o processo para a gente constatar que vocês realmente entenderem em votação os seus deputados que concordam com o parecer queiram permanecer como se encontram os contrários levantem a mão portanto declaro aprovado o parecer do relator do palcante senhor presidente senhor presidente senhor presidente conforme o artigo 185 parágrafo segundo do regimento interno solicita a verificação de votação eu gostaria de uma verificação conjunta verificação concedida senhor presidente conforme o artigo 185 parágrafo segundo do regimento interno solicita a verificação de votação eu gostaria de uma verificação conjunta verificação concedida gostaria também de uma verificação nominal uma votação nominal a gente tem duas opções o horário a foto é de 18h30 então vocês entenderam que a votação não pode ser nominal mediante uma solicitação de verificação de votação é muito comum acontecer agora a gente ou a gente vai para a votação nominal só para vocês vivenciarem a experiência ou a gente vai para o próximo item de forma muito séria muito rápida é o próximo item vocês preferem para votação nominal ou a gente vai para a votação mas vai para o próximo item bom quem é o favor de ir para o próximo item levanta a mão e o respeito então vocês estão favoráveis a gente eles continuem nessa discussão das cortes né o que a gente está tendo não só vou procurar quem quer que continue com a votação de cotas por gentileza levante a mão quem são as pessoas que estão a favor a votação que parte do próximo tópico a ser votado por favor por favor por favor ordem por favor ordem só que a diferença é uma coisa já está decidido que a gente vai proceder pela votação votação nominal só para deixar claro que o processo de votação de análise de um projeto está em duas partes momento da discussão enterrado essa discussão e sim o procedimento de votação ele fala enterrado a discussão em votação aí ele pronuncia a palavra dele aí é todo um procedimento de votação também tem um pré-seste que é o encaminhamento a orientação de bancada cada bancada tem a possibilidade de orientar essa bancada dali o processo de votação simbólico se pedido a verificação ou se pela matéria especificamente exigir um coro especial o processo para uma votação nominal imediatamente é verdade só vai ser chamada por um é bom continuar no procedimento para a gente tomar o conhecimento do que repetir um procedimento inicial que a gente já fez nem vai dar tempo não dá tempo nós temos menos de 20 minutos nós temos 23 minutos a não ser que nós fiquemos nós prolonguemos nossa gente é o mesmo procedimento então se a gente for votar por nominal agora continuar a votação a gente pega o processo todo mas não dá para discutir em 20 minutos poucas pessoas falaram no próximo tema não vai ser essa demora toda reforma política reforma política é complexa não sim é complexo o que eu quero dizer é que nem todos debaterão igual foi da forma de costas a mais tudo bem mas cada um tem três então a gente pode ter mesmo ordem como a divergência então a maioria votou na votação nominal então vamos viver o processo com o interesse e fazer tal votação e a votação Obrigado. 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 Alguma dúvida? Vamos proceder à votação nominal. Os senhores deputados e senhoras deputadas, ao serem chamados, por favor manifestarem se votam sim pela aprovação do parecer da relator ou declarem que votam não se quiserem rejeitar o parecer do relator. Por favor, silêncio. 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 Solicito a todos que declarem os respectivos votos ao microfone. Peço à vice-presidente, deputada Jaqueline Cajueira, que proceda à chamada dos senhores e senhoras deputados. Deputada Carla Taiva. Carla Taiva. Sim? Sim. Deputada Carla Dias. Sim. Cleia de Souza. Cleia de Souza. O voto é sim. Daniel Cunha. Sim. Débora Dias. Não. Denise Rebouca. Denise Rebouca. Denise Rebouca. Divina Andrade. Sim. Eduardo Ruviaro. Sim. Fernanda Funt. Sim. Fred Júnior. Sim. Gabriela Otsubo. Gabriela Otsubo. Ellen Machado. Sim. Henrique Xavier. Não. Henrique Ruviaro. Não. Inácio Costa. Sim. Isabela Otsubo. Sim. Ítalo Correia. Obstenção. Obstenção. Gênica Santana. Sim. Mas com o processo. Só sim ou não? Não cabe manifestação. Agora? Não. 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 Deputada Gênica Santana, por favor, se manifeste sim ou não? Não. Já que não posso protestar. Jonas Carneiro. Sim. Jorge Peltier. Senhor presidente. Jufiara Santiago. Concordo parcialmente. Sim ou não, por favor? Deputada Gênica Santana. Sim. Deputada Juliana Feire. Sim. Quer fazer sim ou não? Deputada Juliana Rodrigues. Sim. Deputada Laura Soares. Sim. Deputado Lucas Martins. Deputada Luciana Borges. Não. Deputada Marciales Oliveira. Sim. Maria da Conceição Araújo. Mariana Alencar. Marne Lima. Deputada, apesar da arbitrariedade da mesa, de não deixar a oposição externar... Apenas o espaço apenas ao voto, sim ou não, por favor? Sim. Apesar da arbitrariedade da mesa, deveria ser o espaço de externar aqui, porque de início o projeto de lei trazia a questão das cotas raciais. Nós somos favoráveis pelo assunto. Deputada, sim ou não? Deputada, por favor. Sim ou não? Deputada Matheus Cruz. Sim. Deputada Nayane Rodrigues. Sim. Deputada Orleãs Feitosa. Eu estou percebendo que não vai existir nenhuma democracia aqui. A gente não pode externar o nosso motivo do nosso voto. Cadê a liberdade de democracia? Cadê a liberdade da oposição? Acredito que não tenha ficado o caso suficiente. Existem duas fases. A primeira é de discussão e a segunda apenas de votação. Então, solicito sim ou não. Os deputados que quiserem poderão apresentar uma manifestação escrita ao final. E os deputados que, assim quiserem, poderão solicitar apresentar uma manifestação escrita de voto apenas ao final da votação. Deputado Orleãs Feitosa, por favor, se manifesta o senhor. Não. Deputado Pedro Saraiva. Sim. Deputado Rafael Nagel. Sim. Deputado... E relator Roger Trindade. Sim. Deputada Roquelina Estrela. Sim. Deputada Thaís Moraes. Deputada Thaís Araújo. Sim. Deputado Thiago Amaral. Meu voto é amarelo. Abstenção. Deputada Vitória Zanardo. Meu voto é sim. Deputado Vinícius Parai. Sim. E o presidente Jorge Cajuí. Deputado Vinícius Parai. Parabéns, presidente, pela condução dos trabalhos de hoje. Obrigada. Muito obrigado, em mente, deputado. Obrigado. Vamos embora. Gostaria de externar um abraço aos internautas. Amanda Vasconcelos, da Bahia. E a Aline Santiago, do Piauí, minha irmã. E o Cleitão Ceará, meu namorado. E a família Galo. Alexandre, Érica, da Defensoria do Piauí. A minha mãe também, que vai ver daqui a pouco, vai chorar, emocionada. Queria agradecer. É claro, candidata do Piauí nas próximas eleições. Deputada federal, né? O que é aqui? Deputado Raimundo Matos, o de Góis, manda demais. Júciara Cajuína. Por favor, agora solicite o silêncio. Não é Cajuína. É não. Por favor. Agora, eu vou declarar o resultado da votação. O resultado foi 34 votos favoráveis e 6 contrários. Além disso, houveram 3 abstenções. Portanto, declaro aprovado o projeto nos termos do parecido relator. Minha irmã ouviu, né? O que eu falei. Acabou de dizer aqui. Antes de encerrar, antes de encerrar a reunião, será dado um prazo aos deputados que quiserem se manifestar. Um abraço a todos os informados. Quando algum parlamentar em volta do parecido do relatório, ele apresenta um voto em separado. E no plenário, ele apresenta uma instrução escrita de voto e apresenta a mesa. Não é assim que acontece. Dúvidas? Não. Então, no processo de votação... Daqui vai para o STF. No processo de votação, Eu gostaria de manifestar, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, eu estou indignado com a decisão dessa comissão, porque a gente aqui está discutindo sobre a realidade brasileira, e eu percebi que nenhum desses deputados representam o povo negro brasileiro. Então, eu gostaria de indagar aqui a minha grande manifestação contra esses representantes do povo. Porque aqui nessa Câmara, a gente só tem uma representante do povo negro. E agora, eu gostaria de saber se não tem outros, desses 48 que estão aqui, se não tem outros negros. Por quê? Apenas coincidência de só ter uma pessoa aqui desses 48? Eu só gostaria de saber isso. Apenas coincidência. se não existe desigualdade social nenhuma nesse Brasil. Concordo, seu deputado. Concordo com você. Eu gostaria também de expressar a minha insatisfação em relação a esse parecer, porque a população negra, como eu já disse, é a maior do Brasil em relação aos brancos. Ou seja, elas são a maioria que votam nos nossos deputados. E o censo do IBGE de 2010 demonstrou que os mais pobres dos pobres também são negros. Então, além de sofrer o preconceito, eles sofrem com a pobreza. Então, eu acho que esse relatório não demonstra a nossa população, mas qualquer país. Eu gostaria de falar aqui só um momentinho. Antes, vamos respeitar a ordem dada a palavra ao relator. Depois, a senhora... É rapidinho. Como é o nome da deputada? É um segundo. Deputada Jane. Eu queria agradecer a presença do meu bebê de 4 anos, Cássio Gabriel. Eu estou com muita saudade dele, tá? E ele é pardo, mora em Nil também. Com essa votação aqui, eu fico até preocupada. Deputada Jennifer, gostaria de parabenizar a sua atitude por ser negra e estar representando o povo negro aqui. E gostaria também de ressaltar da mesma forma que eu sou gay, estou aqui dentro da casa, não tenho vergonha de dizer que sou, me incluo e busco me inteirar de tudo que acontece na sociedade. Da mesma forma que os negros deveriam fazer, ao invés de ficar falando que são menosprezados pela cor que eles têm. Dessa forma, eu vou até sair daqui por isso que ele é meu senhor. Eu vou me autentar com licença por dessa. Eu gostaria só de manipular a minha tristeza e não ter obtido minha resposta que até agora não me deram sobre o meu projeto. Temos um deputado que representa realmente o LGBT na nossa Câmara, então nós devemos ver que a proporção de desigualdade está no mesmo nível. Então, eu acho que o senhor deveria ver que não é uma questão de não querer buscar, é uma questão de não ter oportunidade. Nós sabemos que a campanha eleitoral é cara, então você não tem dinheiro para comer, como é que ele tem dinheiro para ser um deputado federal? Agora, ir atrás dos seus direitos, eu tenho certeza que esse projeto já mostra que eles vão vir atrás dos seus direitos. Agora, se eles conseguem, isso é outra história. Nós temos que dar acordo com a PIN e eles não vão conseguir. Obrigada. A deputada Débora solicitou. Gostaria de pedir o mesmo escudo da sociedade pela falta de democracia em algumas falas de hoje. Bom, mais alguém? Eu acho que todas as opiniões que foram ouvidas devem ser respeitadas e cada um deve entender a verdade que cada deputado teve em seu voto. Então, acho que deve ser respeitada a opinião de todos que aqui falaram e que expuseram a opinião. Mais alguém? Eu queria relembrar aqui que nem todos os negros são de classe baixa. e que a gente aprovando cotas raciais que estaremos também incluindo e favorecendo pessoas que têm condições se for partido pressuposto de quem pode pagar instituições particulares. Estes que são de classe social mais alta e porém são negros também vão ser beneficiados. Então, vai desfavorecer as pessoas que não são. Vamos votar aqui e relembrar vamos votar na faculdade por mérito e lógico que favorecendo as pessoas que não têm oportunidade e que eu ressalto que são os casos das escolas públicas sem qualidade. mas vamos colocar por mérito e não por cor por 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 raça, né? Com licença eu acredito que estamos encerrando essa sessão e até o presente momento os prezados deputados que já se retiraram da sessão não compreenderam que esse tipo de política é uma política includente inclusiva inclusiva e não exclusiva estamos buscando incluir uma camada da sociedade que se encontra à margem à margem em tudo eu gostaria que quando vocês saíssem daqui vocês percebessem nos sinais de trânsito quem é a raça da população que se encontra nesse local e gostaria que olhassem aqui durante o Congresso Nacional enquanto caminhassem no Congresso Nacional qual é a maioria da população que vocês vão encontrar nos seus corredores porque o que ocorre é que a grande maioria da população carente e pobre da sociedade brasileira é constituída por pessoas de raça negra e eu gostaria que vocês refletissem a sociedade em si não é uma questão de lei porque a lei deve estar a serviço do povo e a grande maioria da população brasileira é de origem negra assim bom, agora eu vou falar que justamente pelo seu argumento de que a maioria da população que está em cota pública é negra as cotas sociais já resolvem o problema justamente a margem de erro é menor porque imagina você um negro um negro que teve a sua vida inteira uma condição uma oportunidade boa na educação entrando por essas cotas explica a questão da problemática a problemática em relação ao que foi trazido ao Brasil em 1500 que foi a falta de oportunidade só que isso agora não pode haver de novo uma discriminação discriminação do branco de não poder entrar por cotas ou algo do tipo então já que a maioria das pessoas que estão na escola pública são negras vai haver uma proporcionalidade dos negros e dos brancos que não tiverem oportunidade entrarem em faculdades e poderem se tornar pessoas de bem e com educação eu concordo o que eu falo mas eu só quero ressaltar que a lei ela disse que 50% de alunos da escola pública e ela fala que dentro desses 50% de acordo com o censo do IBGE dentro do estado vão ser destinados também para negros ou seja se o estado segundo o IBGE tem mais negros isso vai ser destinado para mais negros do que brancos nós não estamos falando aqui que essa cota não estabelece já os negros inclui sim mas se o estado tem mais negros do que brancos não vai atender na cidade dele eu estou querendo falar que está atendendo sim as cotas sociais a questão da escola pública aqueles que não tem renda mas dentro disso se o estado tem muito mais negros do que brancos não vai atender a quantidade então a lei é para que? de acordo com o censo do IBGE ver a proporção mínima e estabelecer para negros e indígenas eu estou falando somente eminente deputado eu respeito muito achei seu voto sensacional mas discordo fazendo um questionamento todo o censo contém erros porque ele é feito de amostras então se você pode não contar com esses erros já que a maioria vai ser proporcional por conta de já estar em escola pública a maioria dos negros para que? se arriscar a causar uma desigualdade com base em uma pesquisa feita em amostras e eu ainda ela vim contando eu gostaria somente de questionar qual a diferença do negro com baixa renda do que o branco de baixa renda eu acho que as cotas sociais resolvem o problema e ainda tem que eu gostaria que você disse senhora deputada que quando houver uma discriminalização contra negros você indivulgue aos seus eleitores que entrem com um processo sobre isso um processo contra a pessoa porque se for parar para a gente agasalhar todas as minorias nós vamos abrir cotas para mulheres nós vamos abrir cotas para para pessoas que são outras minorias vamos abrir cotas para outras outras seleções também porque da mesma forma que a gente pensa tem menos mulheres no plenário nós vamos ter que abrir cotas para isso também então não acho justo colocar lá em cima porque é mulher só para incluir nós queremos colocar lá em cima e em todos os devidos lugares que merecem estar ali e se não merecer não tem que estar lá e se alguém for impedido de estar lá por conta social racial deve-se abrir um processo contra essa pessoa finalmente infelizmente não somos ainda deputados de verdade então temos hora para acabar já são 18h30 que foi a hora que eu me informaram que eu deveria encerrar foi muito foi muito produtivo agradeço a todos e nada mais havendo a tratar declaro encerrado a presente reunião agradeço a presença e a palavra de todos uma boa noite aí agradeço Amém. 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 Amém.